Fala galera, beleza? Partindo então para o nosso sexto vídeo de Arc Server Manager. Hoje eu vou ensinar para vocês tudo a respeito dos mods, como é que você faz para adicionar os mods ao seu servidor. Clicando aqui em administração, bem aqui no comecinho você já acha aqui, mod IDs. O próprio programa tem um sisteminha aqui, só que ele é um pouco lento para você achar os mods. Eu vou mostrar para vocês aqui. Clica aqui na lupinha e você vai clicar nesse mais aqui, beleza? Clicou, ele vai dar uma boa carregada aí. E aqui já começa a aparecer vários mods que tem. Como vocês podem ver, tem muito mod aqui. E você já pode adicionar dessa forma direta, beleza? Mas eu acho um pouco complicado de achar as coisas por aqui. Às vezes você quer sugestões de mod. Então nesse caso você vai entrar aqui na Workshop da Steam, beleza? Aqui na Workshop da Steam você tem os mais populares, mais inscritos, mais recentes, enfim. Bem, eu não vou colocar um mod, por exemplo, no NAC, porque ele é muito pesado, tá? Ia demorar muito tempo, aqui vai baixar tudo e o HD já está meio baixo. Mas um exemplo que eu estou falando para vocês é, por exemplo, aqui o Gaia. Se você for instalar um mod desse nível aqui, galera, vocês têm basicamente que colocar sempre ele em primeiro lugar, tá? Aqui em mod IDs, ele tem que ficar em primeiro. Os mods mais importantes sempre em primeiro. Dessa forma você não vai bugar o seu servidor. Se você for colocar mais de um mod desse, por exemplo, no NAC e Gaia, ele pode mesmo assim ainda bugar, tá? Então vai da sua conta e risco de colocar os dois e depois ter que apagar tudo ali, o que você fez, pelos dois terem bugado. Mas eu recomendo sempre usar somente um por vez, né? Um mod de, tipo, total... é quase um total converso ele, né? Que vai ser como uma história nova ali, que é o Gaia, no NAC, que começa a live, de qualquer forma, sempre em primeiro lugar, beleza? Bem, vamos escolher aqui o modzinho para a gente testar, para eu mostrar para vocês aqui como é que funciona. Vamos pelo mais inscritos aqui, ó. O Stories Plus, né? O famoso S+, que todo mundo conhece aí. Você vai entrar aqui na página e, costumamente, rolando um pouco... Bem, costumamente, na verdade, aqui em cima já fica o mod ID, mas nesse caso está aqui embaixo. Mas nessa descrição aqui, costumamente, você acha? A maioria dos mods ficam já aqui, na primeira linha, porém, o S+, ele colocou aqui embaixo, beleza? Vamos copiar isso aqui. Vamos para o nosso server menu de novo e vamos colar isso aqui. Se eu quero botar mais um mod, eu boto o vírgula. E vamos pegar, por exemplo, aqui o do Spyglass. Pegar o Spyglass, beleza? Ó, como eu disse, está em primeiro, no caso, o Spyglass. E vamos colar ele aqui, ó. Só botando a vírgula, beleza? Fez isso, galera. Vou dar um save aqui e vou clicar nesse update aqui, tá? Esse aqui vai baixar o mod para o seu server manager. O mod também tem que estar instalado no seu server manager. Então, por isso que eu falei que pesa muito, porque se eu fosse pegar o Gaia, eu ia ter que instalar no meu server manager, que já é um mod pesado, e depois também instalar ele no meu arqu também. Então, vai ficar no server manager e no arqu, né? Vai pesar pra caramba, beleza? Gente, deixa eu dar mais um check-up aqui, porque ele deu um erro ali. Vamos ver por que ele deu erro. E eu clico de novo aqui no update. E aqui, ó, você pode ver que ele está aqui, ó, starting processing e tal. Ele achou dois mods já, está vendo? Um, D2, e aí ele faz assim, uma force in download mod, start mod, e atualiza ele faz tudo aqui, tá, galera? Aqui ele fala que deu um erro ao update no S+, mas deve ser talvez que não tenha update ou alguma coisa do gênero, né? Beleza? Vamos fechar aqui, ó. Eu clicando agora nesse Vim Mod Details, eu já vou ver, ele demora um pouquinho carregada, eu já vou ver que os dois vão estar nessa lista. Se não tiver, quer dizer que aconteceu alguma coisa errada. Salva de novo, dá mais um updatezinho, ó, como vocês viram aqui, já aparece os dois, ó. é o s mais aqui ó não não baixou ele né nesse caso aqui ó até zero bytes tal ele deu algum erro no s mais vamos dar um upgrade aqui para ver se ele consegue resolver esse erro aqui mod é bem assim mesmo tá ó até ele fala aqui ó que teve um mod que não está atualizado nesse caso dá um o pedido de verificar aqui para ver se ele atualiza o nosso modo beleza eu tive que clicar de novo é normal quando esses erros tá então você tem que tentar forçar de novo clica em update aqui clica no daqui também até uma hora ele consegui e tá vendo agora ele conseguiu subir sem erros sumiu a mensagem daqui é bem normal tá galera de dar problema na hora de baixar mod então beleza vamos ver aqui está tudo ok ele tem que aparecer lá o o tamanho do mod tem que falar que tá baixado tem aqui as informações e tá aqui tá vendo o dersize 96 megas tal e aqui também consigo mudar a ordem deles ó que nem eu falei como o mod prioritário tem que estar em cima então às vezes você pega tem que mexer aqui dependendo do que você tiver lá na sua pasta né como foi esse é um gai tal você pode também mexer por aqui ao invés de ficar tipo tendo que mudar aqui a ordem beleza bem não não sei ver aqui eu vou dar mais um pd que eu não sei se a versão do raro que final tá essa aqui porque faz tempo que eu não abro no server manager então sempre quando é bom tipo assim a ficar um tempinho sem abrir dá um pd zinho para ver se vai mudar a versão beleza beleza então galera ó de de 35 para 37 eu tive que ficar umas 45 vezes aqui no no pd até ele parar de dar erro porque isso é o que eu falei normal quando está trabalhando com mod você tem que ficar toda hora dando update tal até ele ele vai dar bastante erro tá é bem complicadinho mod por causa disso mas agora ele foi beleza vou salvar vou subir nosso servidor e a gente testa lá bem galera você já subida a primeira vez porém derrubei vou tentar subir ele de novo porque ele não acha sessão provavelmente porque ele ele queria arquivos de configurações que ainda não estavam criados né dentro do mod é normal quando a gente que nosso servidor minha primeira vez também ocorre isso beleza vamos esperar subir aqui de novo e a gente testa pela segunda vez mod não está subindo direito nem aparecia o servidor de algum modo já instalado de algum outro talvez que eu entrei algum servidor não sei eu tive que apagar ele está tão mantive só que o cristal is lost ragnarok de cento de valguero aqui não saber se é o caminho está gostando pode estar lá em steam lá e direto no caminho mas lá está a arte o ter game contem de modos aqui que ele fica quando eu entrei aqui ele já começou baixar é normal para esse conexão inspirou porque eles nunca arrumaram isso nem o próprio arque aí você tem que clicar aqui no clicar em juntar se é que clica de novo juntar se ele dá uma atualizada no caso ele acabou de terminar aqui de baixar o primeiro por isso que ele fica assim mas qualquer forma já começou a baixar o segundo então já apareceu a segunda pasta mesmo ele dando aquele bug ele continua baixando tá ele não para então você pode ficar tranquilo mesmo sem aparecer aqui no meio ele vai estar baixando como podem ver apareceu a segunda pasta você quiser também olhar se tá baixando ou não você pode né abriu o local e ver se aparecendo as passas esse aqui deve ser a se o telplas então é esse mais bom e esse daqui né o o spyglass beleza então já mostrou as duas pastinhas aqui ele baixando então meu caso nesse caso tem um modo instalado antes de fazer o seu também vem aqui tentar pagar os modos talvez resolva o seu problema caso né esteja acontecendo que nem o meu que não estava aparecendo aqui beleza bem vou esperar terminar de baixar cliente entra para testar está tudo ok beleza agora arquezinho aberto vamos ver aqui já deu para ver com esse mais entrou porque esses ícones aqui para quem não sabe é do s do próprio s mais né e aqui ó esse mais esse mais esse mais e o super spyglass cadê ele é que é só spyglass vamos procurar aqui tá era que spyglass mesmo é esse aqui porque se você vir aqui no nível 7 você vê que tem duas lunes tinha as juntas né pelo jeito que o mod colocou junto beleza eu vou ter um personagem nível 7 aqui pra ver se realmente o super spyglass não estou falando besteira beleza então pegamos aqui o nível 7 vamos ver é isso mesmo aqui ó some spyglass então tá aqui o super spyglass então deu tudo certinho entrou esse mais entrou o spyglass ok galera então essa parte aqui do dos mods comuns é vocês conseguiram entender bem agora vamos tentar colocar aí uma pinha né mod de mapa ver se dá tudo certo e eu tinha pensado até que aquele erro tava dando antes podia ser até as portas mas não tinha nada a ver que eu já aconteceu uma vez eu colocar 7778 e dá problema tá então a 7777 nunca deu problema 7778 já deu e o restante não quando você vai fazer vários servidores né somente você tem que fazer isso já aconteceu esse problema comigo então beleza vamos pegar vai achar um modzinho de mapa aí vou subir ele aqui mostrar pra vocês como funciona beleza beleza então galera achou de vulcano vamos colocar aqui e clicar aqui para dar o upgrade beleza estão vendo que eu coloquei aqui no mod ele já achou o de vulcano é aquela mesma parada né se dá erro vai ter que ficar é o pdf ele faz não sei o que aí deu erro já então beleza vou ficar clicando aqui nos upgrades várias e várias vezes até ele resolver parar de graça aqui baixar beleza bem quando você clica aqui no upgrade você vai aparecer o símbolo ainda este embaixo tá e agora tá demorando um pouco mais eu acredito que agora tenha ido então vocês podem ficar acompanhando essa parte que ele parece aqui ó download item né 7150 que é o nosso map mod 28562 então quer dizer que ele tá baixando o mod nessa parte lembra que a primeira vez eu cliquei rapidinho já tinha dado erro aqui porém agora ele parou nessa parte é basicamente quando você vai colocar né o seu número ali vai clicar na setinha de baixo mesmo tá não existe outra setinha aqui né vai ser clicar nessa daqui esperar agora fazer o download como é um mapa ele vai demorar muito mais então vamos baixar aqui a gente volta aí testando mapa já baixou agora vai dar aquela travadinha né porque ele vai dar fazer o upgrade nos outros também e aí provavelmente vamos conseguir colocar nosso mapinha aí beleza realmente demorou um pouquinho essa parte aí já aparece aqui o start progress tal ele vai até mostrando cada um que deu né tá aqui a start mod download finish mod download nova versão ok tal ele fala aqui né basicamente não deu erro quando aparece aquele erro não sei o que você sempre tem que clicar ali de novo beleza beleza depois de ter feito essa parte já baixou o mod tudo a gente vai lá no site do caso do steam onde você achou o mod né do mapa que você queria no meu caso é de vulcão então escrevei dessa forma tá e como ele vai achar nos arquivos você que escrever aqui mesmo para ele aparecer beleza então serve aqui e dá um start bem antes está aqui vou mostrar outra coisa para vocês caso não tenha dado certo isso aqui que você escreveu o nome errado do mod ou algo do tipo por exemplo do botão de vulcano e vamos dar o start aqui de novo não vê que ele vai iniciar meio rápido quer ver tá vendo ele já iniciou então quer dizer que tá o nome errado agora vamos pegar aqui e vamos trocar para o nome certo que de vulcano você não pode chutar o nome do mapa tá ele tem que ser o que tá escrito lá que o que a pessoa que criou colocou que ele vai achar ele vai bater e os dois arquivos e aí vai funcionar com vocês podem ver que ela tá demorando tá vendo já tá demorando subir isso quer dizer que ele achou o arquivo e tá subindo o mapa se tivesse feito aquele jeito quer dizer que ele não achou e aí você vai ter que ir lá e procurar o nome correto beleza subiu já aqui está aqui ó de vulcano provavelmente só clicar para juntar água ele vai carregar para mudar até começar a baixar o mapa né e como vocês estão vendo aqui ó mais dois dias eu acho que depois eu apagar tudo isso que meu hdzinho já tá indo de vala mas tá aí porque eu vou ter que ter esses dois gigas vai ocupar no server manager e também aqui né então é bem complicadinha essa parte vamos baixar aqui testar pois está tudo ok se ele vai entrar no mapa mesmo beleza galera terminou de baixar aqui agora está carregando os mods né 2 barra 3 aí já carregou primeiro que eu acho que era o devulcano porque ele demorou um pouquinho carregar e assim carregar ele já vai entrar tá demorou um pouquinho até para baixar mas tudo tranquilo por enquanto e carregou tudo aqui galera vamos testar aqui alguns paul na onde a west 1 vamos pra cá ver se a gente tá realmente ali no devulcano se deu tudo certinho opa é acredito que eu devulcano mesmo é isso aí galerinha nosso mapa é grande pelo jeito tá maluco tá então galera conseguimos aí subir o devulcano subimos os dois modzinhos aqui também vocês viram que é normal mod dar problema aqui nesse percurso beleza galera quando a problema que eu falei só ficar dando verify aí até ele conseguir subir mas sempre que dá erro você tem que conseguir resolver isso não tem que ficar subir no servidor quando ele dá erro e tal porque não vai dar certo entendeu você acabar perdendo tempo mas é isso aí espero que tenham curtido o vídeo se curtiu deixar aquele lá que compartilha o vídeo se inscreva no canal passa no canal da gabi também é isso aí valeu falou e fui